Pra você que está assistindo do YouTube, isso aqui vai ser um grande resumo da minha primeira experiência com o Madden 24, tá? A gente vai iniciar o modo Superstar, talvez não fique bem cortado, mas eu espero que mesmo assim você seja paciente, compreensivo e se divirta acompanhando aí também no YouTube, beleza? Tá, eu escolho a posição, Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Linebacker, que é da hora e Cornerback. Pra quem é meio leigo, eu vou dando algumas informações ao longo do vídeo também e de como eu for fazendo aqui, tá? O Quarterback é o cara que passa a bola, ele começa as jogadas no futebol americano. HB é o cara que corre com a bola, às vezes pode aparecer pra receber um passe também, mas na maioria das vezes ele é usado pra correr com a bola. Wide Receiver é o cara que fica aberto, que é lá no cantinho, tipo, ele sai correndo esperando receber um passe. Esse LB e o CB são da defesa, então se você quiser fazer uma carreira defensiva... Pra ficar mais simples ainda, esse LB marca o Running Back praticamente e esse CB marca o WR, tá ligado? Ambos esses dois podem ir pra cima do Quarterback? Podem, mas não é o foco. Na maioria das vezes eles marcam outros jogadores, sabe? Então, nós... Eu gostaria muito de fazer uma carreira de Running Back, de Wide Receiver, mas como esse vai ser o primeiro modo carreira que eu trago consistente pro canal aqui na Twitch e no YouTube, eu vou começar como Quarterback porque é o cara que tá mais envolvido nas jogadas do time. Eu também não vou homenagear nenhum jogador nesse primeiro momento, velho. Vou criar meu próprio jogador. Depois, em um próximo momento, a gente pode homenagear algum jogador colocando o nome dele. Primeira parte. Nome, sobrenome, número, mão dominante, sua cidade natal ou a sua faculdade, né? Que não vai fazer diferença, eu acho. Continua. Fechou. Personalizei a aparência dele. Número ele tá ali, 13, o nome Silva. Personalizei o cabelo, deixei sem barba e pronto, velho. Continue. Cara, o padrão nosso tá aí, ó. Quarterback, estilo balanceado, 6'4", 230 libras. Olha aí. Que não tem a música pra não ter copyright. Welcome to Madcast. I'm RC. That's Channing Kramer. That's Fred Taylor. Madcast. You're gonna answer all of your questions about Cap. Will he be a bust or a superstar? Everything I've seen from him on the field, and the things I've heard from him on the field, RC, it feels to me that he can be the next superstar. I believe he's a bust. And I don't know how... Falando que o que viu de mim acredita que eu posso ser um superstar. Aí falando do que me viu também no college, né? Que eu tô aí, tô pronto. Elogios. E ele vai aparecer. Pela primeira vez diante das câmeras. Olha ele aí. Olha ele aí. Caraca, tá com piano nos dentes, hein? Caramba, olha aí, velho. Estrelas são criadas, não nascem prontas já. Mano da hora que já chegou. Mas você está emocionado de finalmente chegar no campo amanhã. Estou pronto, né? Eu estive esperando por esse momento a minha vida inteira. Perfeito. Agora é a hora, né? De aparecer, de dar as caras. Tudo que você faz dentro do campo e o que você fala fora do campo impacta no seu... No lugar onde você vai sair no draft, né? Essa vai ser a minha agente, né? Ela cuida da minha marca. Da hora isso. Minha marca não, da minha carreira, né? Pena que a gente não escolhe a roupa que eles vão aparecer, né, velho? Combine. Eu tô com medo de fazer isso de primeira e ir mal pra caramba nisso aqui, velho. Bem-vindo para a cobertura do Draft Combine. Os quarterbacks estão em ação aqui hoje. Cara, perfeito. Pra ficar perfeito esse aqui, só ficou faltando você fazer uns jogos do colégio antes, velho. Tipo, tem uma história de você na faculdade pra depois chegar no Combine, né? Porque aqui a gente tá chegando direto já no Combine, né? Que é mais importante na NFL do que na NBA. Vai ter como repetir se eu for mal? Aí é bom. Depois que eu entender, eu vou... Acho que eu vou legendar esse vídeo no YouTube. Daí eu vou entender o que eles estão conversando aqui. Eu acho que é importante eu ressaltar que faz muito tempo que eu não jogo Madden, velho. Então, paciência aí, velho. A gente vai começar com supino reto. É esperado que eu faça entre 12 e 16 repetições. Esse aqui tá com a carinha de ser difícil, velho. Tem um contador? 3, 2, 1. Ah, entendi. Não entendi, não entendi. Entendi, acho que eu entendi. Tem que ir até o verde. Cadê o verde? Sumiu o verde. 3? Cara, o mínimo foi 12 aqui, velho. Não, tem que repetir aí, velho. Aprendi, mano. Tem que ficar apertando RB e LB ao mesmo tempo na hora de descer. Agora tá valendo. Treinei, treinei, treinei. É agora, senhores. É agora, é agora. Bora. Bora. 15, 15. Eu quero 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 15. Ai, meu Deus, tá doendo já. Cara, tá realista esse bagulho, porque tá doendo já. Ai, errei pra caramba. Errei, errei, errei. Foi 15, foi 15. Foi 15. Vai, 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 vai. Nossa, peguei muito no vermelho. Agora, vai, vai. 18. Meu Deus, ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele é um monstro. 19 repetições. 19 repetições. O top 1 em força, 19 repetições. Vamos, próxima. 40 jardas. É pra usar o analógico esquerdo e direito pra baixo. Alternar RT e LT. E apertar o A quando chegar num lugar específico ali, velho. Eu não entendi. Vamos lá. Eu fiz em três vezes o supino. Bora. Preparou. Tem que correr aqui com as defesas. Ai, errei, errei, errei. Pula. Ué. Caraca, eu já consegui o top 2? Não era pra pular, era só pra correr, velho. Aperte o A rapidamente e flique o analógico. Que é dar um toque, né? Tem um time perfeito ali, ó. Rapidamente o A. A, 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 A. Perfeito. Perfeito. De primeira. Eu acho. Top 3 eu já paro. Ele tá comemorando. Aparentemente eu fui bem. Top 8. Valendo. Greenlight. Greenlight. Aqui pode me dar o ouro. Pode me dar medalha de ouro. Top 3. Eu aceito um top 5. Porque esse aqui é mais embaçado ficar segurando o A várias vezes. Eu aceito. Caramba, mas esse Anthony Richardson é o brabo. Ele tá em todas em primeiro, velho. O que a gente vai ter que fazer? Pra começar é aqui. Vai ter direções que eu movo o analógico, né? Fica atento. 3, 2, 1. Start. Pra cima. Fui. Toma. Rápido X. Greenlight. Rápido A. Finish. Ah, Easy aqui é top 5. Não preciso nem repetir, velho. Porque se repetir vai mudar a direção, né? Top 2. Muito bem, velho. A frente do Richardson. Agora é o passe, hein? Vem. Toma. Ah, errei. Beleza, beleza. Pegou dentro. Eu achei que eu tinha soltado um pouquinho antes da hora. Ó, safe. Um belo passe. Lobzinho, né? Aqui vai ser um passe rápido. Não, vai ser o lento também. Esse passe lobby que você só dá um toque ao invés de segurar. Às vezes parece até mais fácil de ele pegar lá dentro, velho. Que ele passe rápido, você tem que antecipar mais. Ó, o B na hora que ele chegou ali. Toma. Na meiuca, ó. Tranquilo. 5 de 8. Já empatei com o meu desempenho da primeira vez. Aqui é pra desempatar. 6 de... Mano, o que é isso? Cara. Aí ele trolou, velho. Eu vou ficar... Tentar ficar 7 de 8 aqui agora. Boa. Time bom, velho. Time bom. Time bom. 7 de 8. É humano errar 1, né? É humano errar 1zinho. Opa, entrevistinha. Eu vou tentar traduzir tudo pro YouTube, tá, rapaziada? Pra que eu não entenda tudo aqui na hora, mas vocês entendam tudo depois aí, quando eu estiver assistindo isso aí. Opa, my man. Isso eu sei, que ele tá me chamando de homem dele, né? Meu brother. Assisti muito, todo mundo odeia o Chris, velho. Qual over você acha que merece? Cara, eu sou um 80, velho. Eu sou um 80 pelo impacto que eu tive aqui nos treinos? Se ele me der 75, eu tô feliz? Não, mas eu tô satisfeito. É, eu quero 9 e 9. Já tá pronto o meu overall, será? Pode ser que já esteja naquela fichinha, velho. Cara, eu fui bem, né? Desbloqueei aqui umas coisinhas. Você quer ir pro skill points? Sim. Aqui a gente vai melhorar algumas coisinhas do jogador, né? Infelizmente, não é traduzido, rapaziada. A gente tem que pegar tudo no feeling aqui do inglês mesmo. Isso é a parte ruim, né? Assim como no 2K, a gente também aqui não tem tradução. Pra quem estiver fazendo carreira de quarterback também, ó. Aqui é força do passe, precisão do passe curto, precisão do passe médio, precisão do passe longo. Passe correndo, passe sobre pressão. Por não ser derrubado, né? Quando alguém vem tentar te derrubar. Quebrar essa tentativa de sec. Spin, que é o giro. Junk, que é um drible que você se mexe pro lado assim. E stiff arm, que é você botar a mão na frente pra se proteger na hora que você for correr com a bola. Eu vou tentar melhorar essa precisão de passe curto primeiro. Eu tenho dois pontos. Ah, só de uma vez já vai pra 78. Então dá pra melhorar o passe curto e o passe médio, velho. Que é os que eu mais vou usar no começo. Tudo em inglês, né? Eu vou pelo feeling aqui, cara. Eu vou pelo feeling do que eu acho que ela tá mandando. Tem algumas questões pra testar o seu conhecimento. Isso vai impactar diretamente na sua posição no draft. Então eles vão tentar usar as coisas que você falar, tipo, errado nas entrevistas contra você. Você quer entrar na entrevista ou você prefere não ir? Eu vou, né? Vou fingir que eu sou um quarterback que tá vindo do Brasil. Que não, tipo, dominou o inglês ainda. Começar a entrevista. Se não tiver tempo pra responder, é melhor ainda. Tem, mas tem. Tem um tempinho ali embaixo correndo, tá ligado? Cara, ele perguntou alguma coisa sobre companheiros de time que foram capa do Madden por anos consecutivos? Chutei que foi o Tom Brady e o Gronkowski. Mas acho que não foi. Qual desses seguintes estados não foi a casa da... Não tem dois times? Oi? Ohio tem o Cleveland. Texas tem Texas. Arizona tem Arizona. Pensilvânia. Qual dono da NFL é famoso por ter dito? Apenas... Por ter dito. Apenas ganhe, baby. Halas... Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi que disse isso? Just win, baby. O Halas, o Davis, o Kraft ou o Jones? Era Arizona ali? Não sei. Quantas jardas, não sei o que, é two point conversão? Oi? Caraca! Mano, eu não lembro. Quantas jardas são? Quantas jardas são pra converter dois pontos? É cinco? Eu ia no dois. É cinco, é cinco, é cinco? É cinco? Cinco. Por quantos times o Peyton Manning jogou, mais número de times que o Brett Favre jogou? Cara, o Peyton Manning jogou no Denver Bronx e no Indianapolis Colts. O Brett Favre jogou... São cinco ao todo? Não, cinco é outra coisa. Quatro? Cinco? Número de times em cada conferência? Quinze? Quinze, quinze, trinta? Ou são vinte e oito? Aí seriam quatorze. Mais número de pontos que um fio de gol? Hã? Dezessete. Dezessete. Não, dezoito, dezoito, dezoito. Quanto que vale um fio de gol mais número de times em conferência? Que perguntas são essas? O que é que isso muda no meu draft, velho? Quem segurou o recorde de mais scorer da NFL na história? É... Quem? Meu Deus. Vinatieri. Vinatieri. Ou não? Vinatieri? Vinatieri. Adrian Peterson bateu o Hall of Fame Running Back no FanVault, o Madden 2025 edição. Quem bateu o Adrian Peterson no Madden 25 foi o Sanders, não foi? Que venceu o Adrian Peterson na votação? Foi o Sanders, eu acho. Não sei, velho. Mas o Sanders... Qual cidade, Peita Manning, ficou famoso durante Omaha? Omaha! Que ele gritava, Omaha! Omaha! O que... RPO... Hã? O que significa? Run Pass Option. É isso. Run Pass Option. Eu acertei 5 de 10. Cara, o que que isso influencia e onde eu vou ser escolhido, velho? Caramba, foi rápido, velho. É, o grande dia chegou, velho. Life is good. A vida é boa, isso eu entendi. Você conquistou isso, né? Tem muita expectativa. Você vai ter seus mentores durante a temporada. Algumas surpresas também. Oh, você notiu. Eu não sabia? Bom, eu estava previsto para o meio do primeiro round, pelo visto. Depois das entrevistas, né? Coach Prime, eu não conheço. Desculpa. Estou por fora, mano. Quanto tempo será até o Tom Brady aparecer nessas cenas de modo carreira? Ó, ninguém melhor que o Coach Prime para me levar para o próximo nível. Eu acho que o Madden, ele vai focar menos no início da carreira e mais ao longo da carreira, né? Com esse rolê da gente e de pessoas que ajudam a gente a desenvolver até chegar no 9-9 de overall. Eita, meu Deus. Fez pergunta em inglês. Specialty Player, o que é isso, cara? Não sei, velho. Qualquer uma das duas seria um prazer trabalhar com você em qualquer uma das duas coisas. Relaxa. Não se preocupa. Eu não quero tomar seu tempo, não. Quer dizer, eu quero tomar seu tempo, mas... Do jeito que você preferir. O draft vai começar. Eu acho que ele não vai demorar muito a sair, né? Aí ele falou, será que vai ter trocas acontecendo? Ei, quem? Que Coach? Que Coach? Tá aí, Tennessee Titans. Cara, eu gostava do Tennessee Titans porque o Mariota foi pra lá, velho. Mas o Mariota não deu certo, né? Então tá aí, velho. Felipe Silva, no nosso save aqui de quarterback, vai jogar em Tennessee, velho. Fazendo já as fotinhas, já pro Media Day. Opa, salve. Será que esse cara é realmente o responsável por isso no Titans? Ou é um cara que esse cara aparece pra todo mundo? Porque se ele for, tipo, gerente do Titans, ele é o único. Mas se ele aparecer pra todo mundo, aí não. Beleza. Ele nos deu o contrato. A gente vai assinar. A gente vai ganhar 550 pontos de XP por jogo. 550 pontos ali daquele Czinho que eu não sei também por jogo. O contrato tem duração de 4 anos e um valor de 18 milhões. Eu fui a 11ª escolha no draft, velho. Isso é bom, né? Assinado. A parte muito boa de jogar a carreira no Madden é que a temporada não é muito longa, né? Rapidinho você consegue terminar uma temporada. Eu acho que estamos todos bons. Sim, todos bons. Caramba, assinou digitalmente ali, meteu o dedinho. Vamos fazer, né? Vamos fazer isso, velho. Eu já quero jogar já, a verdade é essa. Ih, entrevistinha. Cuidado que eu tô aprendendo ainda meu inglês, velho. Tá aí, velho. É uma honra ter você aqui. Eu estou pronto para crescer nessa cidade, né? Fotinha entre eles. Então, vamos lá. Eu não sou atualmente o QB com o maior overall do time. Meu overall veio 74. O Tannehill tá 76. Mas até o final da pré-temporada, que são 4 semanas, eu acho que eu consigo passar o Tannehill em overall. O nosso running back é um dos melhores do jogo, né? 94 de overall tá há 7 temporadas já na NFL, na liga. Os nossos wide receivers. A gente tem o Deandre Hopkins, absurdo. Também deve ser um dos melhores wide receivers da liga. 93 de overall. E a gente vai focar todos os passes praticamente pra ele. O tie-rend é ruim pra caramba. Os guards são ok, né? Os guards são ok. O center é horrível. Isso aqui é bom você conhecer no seu time, porque depois isso vai mudando. A cada temporada muda o time. É bom você saber quem chegou, quem saiu. A gente tem um right-end aqui legal. Jeffrey Simmons. Defensive tackle, padrão. Linebacker pelo lado esquerdo, padrão. Pelo meio também, padrão. Pela direita também. Não tá ruim, né? Poderia ser melhor, mas não tá ruim. Corners, padrão também. Nada de absurdo. Aí tem um free safety absurdo. 92 de overall. E um safety 79. Kicker é ruim. Mas é isso, velho. Então, o nosso jogo vai ser totalmente focado no Derek Henry correr com essa bola. E usar muitos wide receivers aqui. O Hopkins e o Traylon Burks. Aqui já foi. Já vi tudo que eu tinha pra ver. Salários do time. Roster da NFL geral. Free time. Aqui a gente tem opções do que vai fazer no tempo livre. E cada coisa que a gente escolhe nos dá um benefício diferente, né? Esse aqui dá mais 100 de créditos. Que a gente usa pra comprar animações e roupas. Aqui dá inteligência. Mais 2 de inteligência pro time inteiro no jogo. E aqui dá mais 2 de speed para o próximo jogo. Eu vou pegar mais 2 de inteligência. Não, não vou pegar 2 de inteligência pro time, não. Eu vou pegar mais 100 de créditos. Porque é jogo de pré-temporada. Não precisamos de inteligência. Precisamos de créditos. Beleza. Isso aqui já é um sistema que tinha, né? No Madden passado. Você definiu o que você vai fazer antes de ir pro jogo. E aqui a gente vai agora, de fato, para a nossa estreia. O nosso jogo de pré-temporada. E a gente, obviamente, só controla o nosso jogador. E será contra o Chicago Bears. Eu tô na dúvida se a gente já é o principal quarterback do time. Ou se a gente vai vir do banco. A gente vem do banco. Não, a gente é titular. Aparentemente, o treinador vai confiar a gente como titular. Ó, eu vou dando algumas explicações pra galera, tá? Tá vendo essas 3 jogadas aqui na tela? Eu, como quarterback, ou você, como peça ofensiva do seu time. Ou defensiva. Vai aparecer essas jogadas que são sugestões pra você escolher o que você vai fazer. Dentro dessas sugestões, tem passe ou tem corrida. Se você vai correr com a bola, você vai passar a bola. Se você tá na defesa, tem uma defesa zona. Zona ou uma defesa homem a homem. Então, é só prestar atenção no que tá escrito ali. E, tipo, nos tracinhos que tem pra fazer, né? Que é o que você tem que conseguir fazer na jogada. Presta atenção ali. O que tá em amarelo é o tempo do quarto. O que tá do lado, que tem 1ST. Aí tem 14 ali agora. São quantos segundos eu tenho pra começar a jogada. E o que tá embaixo, 1ST e 10, significa que eu estou na minha primeira tentativa para avançar 10 jardas. Que é uma medida americana, certo? É como se fosse metro. Só que pra eles, eles contam jardas. É tipo assim, primeira tentativa pra avançar 10 jardas. Você tem 4 tentativas. Só que, geralmente, na quarta tentativa, o time chuta a bola. Porque, se ele não conseguir avançar as jardas na quarta tentativa, o ataque do time adversário começa aonde ele parou. Então, por isso que, na quarta, geralmente, eles chutam a bola. Pra que o cara comece o ataque dele o mais longe possível. É uma explicação bem básica e genérica. Pra vocês entenderem, tipo, o conceito inicial do jogo. Você que tá assistindo e não entende, tá ligado? De NFL, de futebol americano. Primeira tentativa pra 10. Se eu avançar 10 jardas já na primeira, reseta de novo e vira primeira pra 10 outra vez, tá ligado? Essa é a parte básica. Eu vou repetindo isso pra vocês ao longo da gameplay. Presta atenção que vai ter uma linha azul marcando onde começa a jogada. E uma linha vermelha ou laranja mostrando onde que eu tenho que chegar com essas jogadas, sabe? Se eu chegar lá, por exemplo, na terceira tentativa, reseta pra primeira de novo. Vocês vão entender melhor agora na hora que o jogo começar. Eu vou escolher primeiro essa jogada no X ali, que é uma corrida. Aqui eu vou afastar a câmera. Você vê que o tempo vermelhinho lá pra começar a jogada tá correndo. E tem a linha laranja de onde que a gente tem que chegar. Ele parou um pouquinho pra frente, ó. Avançou uma jardas. Então, a gente vai pra segunda tentativa. Agora pra 9. Eu gosto dessa jogada de passe do A aqui, velho. Eu vou tentar ela. Aqui eu aperto o RT pra ele mostrar as opções, né, da jogada. Eu vou tentar fazer esse passe no B, velho. Porque eu gosto desse corte pro meio. Mas o principal aqui seria a jogada no Y. Mas eu vou ficar de olho no B. Consegui, consegui. É nele. Meu Deus! Foi desviado. Eu não consegui chegar lá. Então virou terceira tentativa. Ou a gente passa dessa linha vermelha agora. Ou a bola vai ser do time adversário. A gente tem três opções aqui cruzando. Eu vou pedir pro X ir reto. Não! Mudei a jogada sem querer. Não era isso que eu queria. Eu queria pedir pra... O cara fazer uma rota reta ali no canto. Agora foi. É isso. É isso. É o Y! É o Y! Nossa! Ele não pegou... Parecia na mão dele essa bola, velho. Mas eu errei em tentar uns passes mais longos. Eu devia ter começado com os passes mais curtos aqui, cara. Beleza! Foi a jogada deles. Acabou. Nossa vez de voltar pro campo. Eles fizeram três pontos, que é um chute, né? Dentro do Y. Escolhi uma jogada de corrida. Aqui pro lado esquerdo. Pro Dereck Henry. Primeira pra 10 lá, ó. Presta atenção. Quem tá aprendendo agora. Ó, ele vai avançar. Quebrou o tackle. Derrubou mais um. Caiu com a bola à frente das 10 yardas. E a gente já avançou, velho. Então, você vê que reseta lá de novo. É só pré-temporada, tá, rapaziada? Serve pra gente pegar um pouco da dinâmica do jogo. Serve pra gente treinar um pouco. Onde que a gente pode passar a bola. Onde que não dá. E lá vai o Dereck Henry. Mano, é uma máquina. Vai pro touchdown! Vai pro touchdown! Ninguém pega ele! Pegaram. Pegaram e ele tá quase, quase no touchdown. Ele parou a uma jarda do touchdown. Então, aqui, eu vou tentar uma corrida pelo meio. Cara, que corrida dele, velho. É ele que tá em campo? É ele que tá em campo. Entrega a bola nele e já era. Já era. touchdown na partida de pré-temporada. Dereck Henry carregou a gente. Ele botou a gente na mochila dele e carregou. E tem dancinha, tá? Na NFL, tem algo que acontece. Que é, tipo, o titular joga só o começo do jogo na pré-temporada e depois vai pro banco. Às vezes, muda e ele joga dois quartos. Às vezes, ele joga três. Mas, na maioria das vezes, é só um. Foi o que aconteceu aqui. A gente jogou um quarto. Não voltou mais. Acabou o primeiro jogo. Conseguimos fazer um passe? Não conseguimos. Olha a nossa estatística aí, velho. Zero passes completos. Eu acho que no próximo jogo, a gente joga um pouco mais. E meu treino também foi muito ruim essa semana. Prejudicou também. Ó, aqui, velho. Meta da temporada. Tá aparecendo os jogos que a gente vai ter, né? Sainz, Chargers, Cleveland. Eu não vou passar muito a bola, porque o Dereck Henry corre muito, velho. E a gente vai depender muito do jogo corrido. Então, eu tô pensando em colocar aqui 1.500, velho. Humilde. Primeira temporada. Tá ligado? Pé no chão na primeira temporada. Porque a gente vai correr muito. Dereck Henry, por favor, não lesione. E agora, senhoras e senhores, se preparem. Porque nós vamos para o primeiro jogo da temporada regular. Eu vou deixar toda a apresentação do jogo, hein? Não vou pular, não. Eu estou pronto. Ah, é o Dereck Carr ali, velho. Easy. Ele é o quarterback do Sainz. Suave. Dificuldade é o pro, mano. Olha eles aí, ó. Time visitante. Quer dizer, time da casa. A gente que tá visitando, velho. Tene Hill tá ali no banco. Perdeu a vaga pra um calouro. Desce uma primeira escolha de draft. Todo o hype, toda a expectativa em cima do calouro. Dereck Carr conversa com seus companheiros. E aí já foi, já foi. Terminou. A bola começou com eles. E eles pontuaram no primeiro drive. 7x0 já no primeiro drive. Mas calma. Que é corrida, velho. A gente só tem que passar dessa linha vermelha ali, ó. Suave. Suave. Meu Deus. Passou, passou. Fumble. Não, não, não. Não é impossível. Impossível o Dereck Henry ter cometido esse fumble. Pode rever a jogada. A jogada será revisada. Outro ângulo. Ele tava com o joelho no chão. Se tava com o joelho no chão, a jogada já tinha acabado. A bola volta pra gente. Voltou a jogada. Bola é nossa de novo. Lembrando, nós temos que chegar naquela linha vermelha ali, tá? Primeira tentativa. Nós temos quatro. Mas na quarta, geralmente, a gente desiste. Eu vou tentar esse passe no Wiley. Será que o Hopx vai pegar essa bola? Ai. Tá, eu me precipitei. Não era pra eu ter feito esse passe ali, não. Talvez esse passe seja no Burks. Se ele ficar sozinho aqui. Ficou. É tua, Burks. Domina. Mata no peito. O primeiro passe completo da carreira dele. Ah, aqui é levels. E eu digo mais. Essa bola... É no Henry. Lá no fundo. Lá no fundo, Henry. Não é. É no Hopx. É no Hopx. Ele matou no peito. Ele matou no peito. Caraca, ele tomou mó pancada, velho. Mas ele conseguiu segurar a bola gastando o relógio. Ele vai. E ele vai. Ele vai. Caminho aberto. Abriram as... Abriram as trincheiras. Aqui. Tem que olhar. Aqui vai ter que ter um campo de visão bom. Sozinho. Sozinho. Vai embora. Usa o bloqueio. É touchdown. É touchdown. Meu Deus. Ele caiu. Ele caiu. Ai, caramba, velho. Era touchdown, velho. Beleza. Beleza. Manda a torcida calar a boca. Calar a boca. Vai. No zoom. No zoom. É touchdown agora. Henry! Você merece. Você merece. Ih, ih. Toma dancinha de tic-toc. Tere que é irritante. Tere que é irritante tal. Tendesse titans. Com pulinho, tá? Mor. Paz teu nome, Mor. Esse passe é no Y. Esse passe é no Y. Não é. É no B. É no B. Recebeu. Recepção, 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 recepção. Vamos. Temos que avançar, velho. Temos que avançar. Temos que avançar. Ah, é muito forte. E lá vem eles, né? Pontuaram. Três pontinhos, velho. Cara. Que jogadinha complicada. Pega, pega. Vamos. Vamos. Um passe mais longo aqui. São 89 jardas passadas. É a primeira recepção, velho, do cara. E foi de 39 jardas, eu acho, cara. E eu sinto muito. Mas aqui a gente já tá numa posição boa. A gente vai correr. A gente vai correr, velho. Hum... Que era passe, velho. Vamos ver se a gente consegue fazer um chute, né? Se ficar 10x10 é porque acertaram um chute. 10x10. Tá bom. Vamos tentar um passe curto aqui, rapaziada. Ou essa bola no Hopkins ali, indo pro lado esquerdo. Beleza. Um bom passe. Um bom passe. Conseguimos um bom avanço. Essa é a jogada. Essa é a jogada. Nossa. Devorado. É, eu fui pra cima, achei que ia dar. Na lateral eu sentia uma pressãozinha, mano. Tinha um cara... Caramba, olha onde a gente tá, velho. Aqui complicou. Caramba, velho. Vai, vai. Dá pra correr. Dá pra correr. Henry. Henry. Boas jardas. Me protege aqui, velho. Que eu vou tentar esse passe no Y. Não vai dar. Corri. Corri. Pula. Vamos! Primeira corrida dele. Ele gosta. Ele gosta. Corridinha, Henry. Ganha mais quatro jardas. É first down. É first down. Impressionante, velho. Impressionante. Tem uma play aqui, velho. Tem uma play aqui. Tem uma play aqui. Que passe horrível é esse, cara? Mano, é o Y ou é o RB? Y ou RB? Y, 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 Y. My goodness. Henry. Isso. Quebra o tackle. Vai pro first down. Vai embora. Era. Meu Deus. Era só mais uma. Muito obrigado, Derek Henry. Tirou a gente do buraco. E agora eu tô ligado o que eu vou fazer já. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Sai. Não me pega, não. Vou embora. Vou embora. Vou embora. Vou embora. Vou embora. Vou embora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O caminho estava na minha frente. O caminho estava na minha frente. Ai, cara. Ai, tinha uma porta ali, rapaziada. Vamos. Toma. Vai. Vai embora, Henry. Vai embora, Henry. Touchdown. Derek Henry. Dança. Dança. É força aqui, ó. Vamos, velho. Dá o replay. Dá o replay. Ele é diferente. Ele é diferente. Corridinha. Vai que ele tá de takeover. Meu Deus. É touchdown. Não. Ah, eu achei que era. Tô querendo uma ousadia. Não vai dar. Corri. 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 Não me pega. Não me pega. Não me pega. Sai do campo. Hopkins. Por favor. Por favor. Por favor, Hopkins. Por favor. Por favor, Hopkins. Ele recebeu. Ele foi. Tantinhal. Tantinhal. Deandre. Hopkins. Ei. 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 Oh. Oh. Ei. 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 Deandre Hopkins. Sem cobertura. Toma. Na mãozinha. Dá na minha. Vai para o braço. Vai para o braço. E teve dancinha. Manda de novo. Ei. E aí. E aí. E aí. Não pontuaram. Sete passes completos. 146 jardas. Um touchdown. 23 a 20. O Tennessee Titans bate o New Orleans Sites no primeiro jogo da temporada. Cara, eu corri 73 jardas.